Então vamos lá, nessa batalha a gente tem um reforço para chegar, então acho que vai ser tranquilo, esse primeiro exército vai apanhar bastante para os monstros deles, mas a ideia é para os outros poderes que a gente tem. Então é isso que faremos. Enquanto isso você pode entrar lá e destruir as torres para mim, se encontrar alguma. Então tem uma ali... Com alegria! Aperte para a batalha! Que elves? Ação! 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 Espera ai! Ação! Ação ¡entronkelista! Tanak! Glória a sua destruição! Perderá! É o have arrow! Advantar-me com essa história! Tiago! E até o Krapé! Nós entendemos! Mortar! É importante que você não precisasse mexer,aal o Lanceres... Sorceres! Colocadores! Colocadores! Slash! Matem! Sorceres! Sorceres! Matem-se! Chaves! Colocando! Para a Slaughter! Sem medo! Movimento! Inflictando dor! Poder escuro! Esse palco parece ser bom! Criado! A matem-se! A matem-se! Brindas de Cain A matem-se! A matem-se! A matem-se! A matem-se! A matem-se! A matem-se! Mas está ótimo! A matem-se! Vai fazer dominação mundial! Essa pergunta eu recebi em toda a campanha! Não! Não! Vou fazer dominação mundial! Inflictando! A matem-se! 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 Chariots! A matem-se! A matem-se! A matem-se! O que está na minha?" A matem-se! No meio de irmãos! A matem-se! Vai avançar um pouquinho só! Uma matem-se! A matem-se! A matem-se! A matem-se! Mais ou menos aqui Agora vai pegar, não tem como Cadê meu lança 7? O que eu perdi? Aqui Precisa acertar aquele scalpel lobos ali Ó, estão acertando, beleza Cadê seu alcançamento? Apenas as suas cabeças! Carriões! Avança, Druchy! Huck, corte! Eu vejo um trato! Nagaroth! Repel a sua carga! Femme Fatale! De vez em quando! Pegue suas vidas! Shades! Pegue suas vidas! Para trás! Minhas vidas! Minhas vidas caem! Seres! Inicentos! Lá vem a bronca! Blackheart! Murda se espera! Minhas vidas! Orion, o reino! Taloc! A Tzendl! Lá! Conhece... Quatro elves! Deixe eles despremeram. Mães de tortura! Lá! Nagaroth! Nagaroth! E aí, Wizkrit! Boa noite! Atenção! A morte espera! Master Druki! Estou lá! Pronto! Chariots! Volta! Opa! Está vindo outro mamute! O inimigo tem monstros! Elves escuro! Em seguida! Estou fazendo semóperas! Cheio de mamute aqui dentro! Melhor não dar a cara, né? Elves escuro! Maravilhos! Esse bicho não é brincadeira, não! Todo mundo! Ele apela todo mundo! Está nem aí! Beleza! Dois mamutes foram! Acho que agora só tem um gigante! Que preocupante! E o Egglion, que também é bem preocupante! Se o Egglion viria sozinho, ele matava todo mundo! Mas ele não vai vir! Deixa a galera juntar aí que a gente vai mandar uma conduíte! Isso aqui é o que? Campeão dos salteadores! Vamos pegar esse ponta aqui para encher o saco deles! Tá, Elfa Bruxa... Ouvir de você e vai aparecer um dos caras para as coisas ruins! Com certeza! Beleza, beleza! Beleza, beleza! 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 A morte por que o Igor não está indo abalável, então... Menos mal. Não foi bem que eu tive que parar de andar, mas sequer morreu pro gigante. Estão viajando! Volta para mim! Minha blanda sangue! Pega, corta! Chariot! Fora! Destrua! Desenvolvendo! Estão correndo para a batalha! Warrior! Na posição para destruição! Chariot! Passa correndo atirar pro Etch, cor pra cor pra vocês não conseguirem nem brigar com ele. Supremo! Feito! Tomei o Mamutinho agora pra linha de frente. Aqui eu acho que vou mandar um... Um Pendulo da Massa, mas aí eu vou segurar minhas tropas. Então... Alfa Bruxa explota esses caras pra mim. Ok, daninho considerável. Estão viajando! Estão viajando para o murder! Chariot! Minha blanda! Minha blanda! Espere! Chariot! Com prazer! Drukki! Fora! Drukki! Deleu! 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 Advantar, drukki! Volte! Voltarei para o murder! Nagarotti! Ele vive na morte! A pressão é minha ou o meu herói aparentemente voltou a pressão dos clientes e morreu? Só por desencarga assim Parece que é uma calva de gélida Cadê meu herói que estava aqui? O cara foi pelo meio, por que? Tudo numa rota certinha Dá ideia, você está se forçando muito para morrer Cando o vento Drooky Deleu-se de morte Dark Elves Master Drooky Enemies do reino, morrem Drooky, avançando Vai fundo já era, se divirtam-se Cadê aquele debuff bacana, ele é bem debilitado Assassina Assassina Mais um debuff o cara lá As guerras estão no mundo Oriar Chaves Enfim Lá 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 Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí E aí Pega vocês cá pelo comédia aqui Joga um Mangralma aqui para tirar uma dúzia desse galera também E... Se o Jair não morreu lá para mim, tanto faz. Mas é o que você acha do jogo do Harry Potter? Cara, eu não uso o Twitter. Estou cagando para quem eu uso o Twitter. O Twitter é um câncer da humanidade. Quem usa isso aí para ficar fazendo um briguinho na internet? Precisa de um psicólogo. Estou nem aí para dar uma entrega no Twitter. Eu acho legal, vou jogar, mas não precisa ser de Harry Potter porque fica barato o jogo. Gostos! Mestre! 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 O mestre do mestre! Slash, matem! Traz-nos uma morte! Matem tudo! Matem-los! Que Elves? Ei! Beastmaster! Beastmaster! Ainda se compara! Shades! Matem tudo! Advanta! Drooky! Por Kay! Kent! Agora! Tremendo! Tremendo! Negara! Tremendo! 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 Volta! Tremendo! 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 Espelendo! Ok! Aqui, a gente vai escolher o campo para pegar a reposição! O que temos de recrutamento? Um triunfo monstro! Um triunfo monstro! Se eu tomar atrição, os heróis vão acabar morrendo! Um triunfo monstro! 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 Hummm... Nós vamos pincar! Sente meu espírito! Hound and Ravid Só se vive uma vez Ah, de boa, ta machucado Beleza Beleza Vou ter que ele ir para a terra da moral, fiquei no Malekith não reponho mais porque ele quebrou a aliança Pode buffar também a guarda Hound and Ravid Aqui vamos colocar Também guarda negra que a gente vai precisar de Pantigrande E uma Carabes Uma Hidra Duas Carabes doze É, os elfos estão com limite de escravas agora Não é mod não Deram uma nerfada na mecânica e agora ta assim O Sorcerer do Graal É bom conversar com alguém Ah, então É o que eu sempre falo cara O streamer aqui as vezes ele faz papel de psicólogo né Por ter esse anonimato No caso de quem ta falando comigo né Não eu obviamente que eu sou uma figura pública praticamente agora É, esse anonimato acaba Incentivando as pessoas a Querem desabafar uma coisa da vida e tal E faz bem né velho Tem coisa que Não é bom você guardar Para dentro de você ai Pode fazer até pior do que Fazer mais mal do que bem Então é bom soltar pra fora Ninguém vai falar porra nenhuma Ninguém vai te julgar Vai julgar obviamente Porque o ser humano É perito em julgar mas Tem anonimato ai então ta tudo certo Você tem guerra com ele Você tem guerra com ele Sigvold Não ta Quantas cidades o Trog tem? Ó tem que fazer paz comigo hein Você primeiro Faria muito você de vassalos Se você aceitasse velho Mas você não vai aceitar Você ta com quantas cidades? Oito ainda E uma que é atrás da gente Inclusive Ô quantas cidades esse cara ta? O Daniel Ih ta com bastante Três Hum Tava pensando em subir ali Pegar essa turista de Malofax Mas não tem exército nas minhas costas né Já que tem dois Ah e tinha a Dryker que tava vindo aqui né Nossa Já to puto de novo Já desce aqui Deixa eu ter que desembarcar ali Deixa eu atacar Opa Pega o poder da ira Boa Resistência de Malan 25% Resistência física Ravares Onde você tava mesmo? Ah é Você tipo Vou ter que dar uma volta Que Não considerei que dava pra desembarcar só aqui em baixo Você Você Coloca High Perforante Morgula Você A gente vai começar a ir lá pra Pra cidade dos Elfos agora né Acho que É o caminho Provavelmente a Bretona vai querer declarar guerra na gente Se a gente precisar ir lá em terreno deles lá É bem possível Com eles a gente tem impacto de não agressão Então a gente vai ter algum aviso antes Você não está caminhando meu lado E tem o deserto duro de subir ali né Hum Supremo Sorcero de Grande Vem então, Messager Espírito Acho que vou matar essa facção de horda aqui hoje Já tem muita facção de horda andando pra lá e pra cá Tenta eliminar uma pelo menos Torture-los primeiro Delightful Não dá pra confiar nesses malucos não Muita morte ser lenta Muita morte ser lenta Muita força poderosa Quem me procura? Pode colocar essa daqui Hummm Aqui coloca as espadação da gente Tá, Tori Viresi vai ter rebelião aqui É, aparentemente que tem uma pedra do rebanho aqui, porque tá dando corrupção de construção. Você tá de boa com a sua reposição praticamente na card, vem pra cá. Você basta aquela rebelião ali, você vai repor aí na telária, depois você volta. Quem falta? Masigda, tá montando o seu exército. Pega esses caras aqui. Almirantes. Almirantes, temos aqui uma visita dos elfos novamente na nossa terra. Vamos lá fazer o recebimento. Na verdade é o cara que tava subindo aqui, ele voltou, acho. Não, ele tá subindo, o barco dele tá pra cima. Ok. Bahia Polar, para de cobrar renda. Faz aqui a concessão de ordem pública. Se bem que não, faz a concessão de recurso. Pra reduzir a nossa manutenção. Aqui eu acho que eu vou tirar a concessão de monstros, pra colocar de ordem pública. Senão não vai estabilizar nunca isso. E aqui, já que eu tirei de monstros de uma, eu vou tirar de carrascos dessa. Aqui a gente tira das sombras, pra colocar a guarnição. E o da guarda negra. Perfeito, perfeito, perfeito. Você. É, continuando me dando visão aí que eu quero saber o que tá acontecendo. Acho que agora não faltou ninguém nesse turno. Você deve ficar parado mesmo. Ah não, pera, os outros almirantes. Deve ter um almirante que eu não mexer. Você. Que tava expandindo o pavor. Ainda temos pontos pra acertar com os últimos exércitos aí do Kairos. Tá mandando um zoom aqui pra cima pra fazer um scout pra mim, né? Tentar achar o exército do Kairos. Só pra cá. Opa. É, o exército da Arara brasileiro lá. Hum. Pô, não tem tanto projétil, tem bastante monstros. Tem quatro carros de flagelo pra matar esses monstros. Vamos ver o cara da Arara, velho. Sucesso. Sai fora daqui, Arara. Ah, agora é só repõe o que a gente perdeu. Uma guarda e as dançarinas aqui. Não, essa areia é do Zeta Floresta. Esquece. Irmã da Aniquilação. É o sono, perdão. Vamos bufar aqui a cavalo de salteador. Flagelo, quer dizer. Tô misturando todas as unidades, tá ótimo. Esse coloco tá caro. Tem dois anos que eu não tinha uma consulta pra me ajudar um pouco. Estava com coma de depressão. Ah, quem não pegou isso aí na pandemia, né? Bateu a pandemia, muita gente que tinha indícios só gravou ainda mais e levou pra paz da vida, cara. Minha terapia sempre foi em jogos, cara. Nunca tive tanta necessidade pra psicólogo, não. Então, eu tô estressado, eu jogava, já tava melhor. O canal, ele só potencializou isso pra mim, então, quando eu tô puto no meu dia a dia, eu abro o level, eu saio de boaça. Mesmo que eu esteja jogando alguma coisa que me deixa puto, eu saio, eu tô de boa. Tocar a uma lavada. Eu tô melhorando todas essas torres aqui pra aumentar a taxa de pesquisa, porque aí a minha tecnologia vai voar. Não falta muito pra pesquisar. Estrada, estra aqui. Perfeito, explora-se alguma novidade. Ó, a Morave Força 2, hein? E a Morave Força 1? Nice. Polvo 1, gol. Ensure que o seu overture é excepcional. Seria bom ter um vassalinho que se leve ali. Não, não. É, o Wolfrick tá com duas cidades, né? É, o Wolfrick tá com duas cidades, né? Vou ter que descer um exército ali no Império, cara. Quanto que tá a guarnição desse daqui de cima aqui? 17 E apareceu uma rebelião A rebelião de Slaanesh Não pode passar o turno Não tem mais nada pra fazer Rebelião vai ter É muita região corrupção alta A vida é complicadíssima Quanto mais você pensa na vida Mais depressivo você fica É até um negócio que me fez Desde o ano passado Começar a ter essa ideia de querer me casar Eu sei que muita gente não tem essa vontade Mas eu sempre tive vontade de casar Ter filho, começar a família Ter meu baixinho Minha homie baixinha, tanto faz O que vier eu vou agradecer horrores E cara Eu sempre tive muito medo de casar Porque assim Medo de não conseguir bancar Medo de não ter onde morar Medo de não sei o que Só que cara Se a gente for só colocando camada de medo Medo, 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 medo As coisas que a gente quer fazer A gente não faz nada Então eu só fui Obviamente eu já arranjei lugar pra morar Então nesse ponto Pelo menos eu vou ter O resto a gente aprende fazendo Não tem jeito É igual quando você vai ser pai Quem não tem medo de ser pai Tá mentindo Qualquer pessoa normal Tem que ter medo de ter pai De ser pai Ou ser mãe É uma coisa totalmente nova Assustadora Mudança de hábito É uma loucura Você ter uma vida que depende de você É Isso é loucura total Mas você ficar pensando nos medos Você nunca vai ter Isso aí vale pra qualquer sonho Sim, eu estou filósofo hoje Onde que a moira está indo Mandando quatro exércitos pra direita É, eu tenho que passar O restante da provisão do Vale da Gaia Pro meu amiguinho lagarto Só não vou ter o X-T-Eterno Que aí eu vou ter que comprar do Noctilus Noctilus Vai mudando completamente de assunto Hoje, maluco Comprei uma marmita Hoje, horrível É, eu não sei o que acontece No meu baio, velho Não tem lugar que faz marmita decente Quando eu preciso comprar marmita Mas não dá tempo de fazer janta Aí eu vou lá e meto marmitex Baratão Só que, cara As marmitas são horríveis Não sei o que acontece Na minha região aqui É, vassalo Você tentou Mas você é um fracassado Todo turno sai um exército Full do Durta aí, cara Na moral, velho Não é assim que funciona O recrutamento não, gente Você lembra quanto tempo Eu ficava pra recrutar um exército De alta floresta Na minha campanha Tendo todas as florestas Imagina ali que tem uma só Aqui é assim Assuntos dinâmicos Já vou engatar a próxima aqui Sabe o que é engraçado Quando eu faço coisa pra casa Pra comer? Eu comprei um ossinho pro meu cachorro A gente até contou isso aqui Mas caso vocês não tenham escutado Na primeira vez Eu vou contar de novo Eu comprei um ossinho de boate Pro meu cachorro Pra ele ficar brincando de morder Que ele gosta E aí, meu Do nada, assim Ele... Você vai lá no quintal Ele tá com osso na boca E aí, às vezes Eu vou lá receber alguma coisa Assim, carteiro Ou entrega Algum do tipo, né Aí, do nada Chega ele com osso na boca Assim, olhando pro carteiro Olhando pra quem tá entregando as coisas Ninguém tanca Não tem coca Quebra não Você vê aquele cachorro bravo Vou te matar Se você pisar aqui Aí chega o cachorro com osso na boca Quebra qualquer um Não tem condições É, amigos Eu não vou conseguir chegar no flick não Se eu bem sincero A Dryken não vai deixar Vou ter que chamar esses Orcs em Vassalo Se eu conseguir chegar neles É, tem que dar uma levantada, né Eu joguei o Astral lá embaixo Que dor do conselho de vida Vai ter que dar uma levantada agora É, amigos Cara, não dá Já saiu mais três exércitos full de Ateloren, cara Ai, meu Deus Estou pensando nas minhas decisões da minha vida Se eu vou querer bater essa invasão, cara Pra ser bem sincero Maldição de Kernels Organiza uma caçada Tá, tá, tá Muita coisa Será que essa pera do rebanho é a única cidade do Morgor? É a única cidade que ele tem Elfos negros já trabalham com o homensfera Pra fazer coisas aí pelo mundo, velho Deixa eu dar uma confere aqui Um segundo Cadê ele? Ele tem um povoado E não tá me falando que é esse aqui de cima É o que tá lá embaixo Como que eles põem a corrupção pra cá, então? Aqui não é uma pera do rebanho Você pensou bem Olha lá Conseguições 1 O que que tá dando corrupção do caos aqui? Eu, hein Não, sei lá Fica de boa aí, Harkart Liandra Eu nem sei como é que eu vou mandar você pra lá Porque até você chegar lá já vai brotar quatro exércitos na praia Tô vendo um caminho possível Eu precisava descer do lugar que eu conseguisse pegar uma cidade pra repor Aquitânia parece ser a opção mais válida Mas ainda assim é perigoso Mestre de crueldade Eu vou tentar vir pra Aquitânia aqui O que você procura? Não, sei lá Interpre loro Que o você echo Que o que você achou Não percebe que ninguém Flávia Est apprecioso O que você acha que você acabe Webos E E aí, me quebra, realmente. Hi, Beastmaster. A gente tá vindo pra cá também. Over the waves. Black-hearted dreadful. O oceano se awita. Set the sails. Set the sails. Star Cat. Beastmaster. O oceano do Chaos. Passa pra cá saqueando. Kairos. Teste destino, hein? Não desce. Acho que pra acabar com o Kairos de uma vez só, vale a pena a gente tomar um pulo de atenção. Não. Nós somos o Grande do Oceano. Nós somos o Grande do Oceano. Agora chamamos a galera aqui. Shakira. A gente vai ajudar ela contra os elfos da Floresta da Aerial também. Também vamos ter que passar por essa maldita atrição. Acho que vou mandar só mais um exército pra lá. Não, vamos mandar os dois exércitos. Vamos garantir que isso vai dar certo. Senão isso é só mais perda de tempo. Sim. Segue a Lula! Vá em cima! Os orcs pegaram mais uma cidade ali em baixo. Tentando descer até as Irmãs do Crepúsculo para repor. Na verdade eu quero pegar a Bigorna do Val. Eu quero pegar esse templo para transformar em vassalo. Depois a gente vai para a mata da bruxa. Tem cinco exércitos ali para cá. Se não for suficiente, esquece. Aqui está cheio de árvore. Amiguinho, tem interesse em lutar contra a Dryka para mim, não? Ai, me quebra. Tem muito Homem-Arva esses exércitos, cara. Tem muito Homem-Arva esses exércitos, cara. Quem sugere que é o bosta? Coloca o automantícora. Faz para mim uma emboscada aqui na frente. Faz para mim uma emboscada aqui na frente. Clocado e tirado. Pega o outro e traz para mim. Se não tiver recurso, faça ordem pública também, se bem que faça estrada. Melhor. Comecei com o movimento pela metade pra minha alegria, então só sobe aqui. Galek, o cara não saiu da nossa província. Pode declarar com essa facção sem sofrer penalidades. Perfeito. Sente minha espalda. Para o frio. Satisfie seus inimigos perdidos de sangue. Se curte, B.S.U.K.I. Senhor dos grandes coisas. Senhor dos grandes coisas. Se curte os grandes coisas. Você, o exército estava fazendo o sol de carrola de flagela. Eu tenho controle. Eu não queria saquear suas tesas, mas não tem muito o que fazer. Eu não tenho controle. Eu tenho controle. Eu tenho controle. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você está recrutando ainda. O exército dos elfos está tentando meter um migué aqui pra praia. Perfeito por todos. Eu já vou te dizer, perfeito. Eu não tenho controle. Eu quero ir com ele. Eu quero ir com ele. Eu quero ir com ele. O oceano espera. Tocque! A morte e a carnagem esperam! Eu aprovo desses atentos escuros. Senhor malvado. Senhor de Druk. Ah, outro anúncio importante que tem que fazer live que eu esqueci, agora eu to postando os clipes do canal igual eu to fazendo com shorts no Tik Tok, agora eu sou Tik Toker Mais uma plataforma para reaproveitar meu conteúdo, então se quiser me seguir lá é o mesmo nome do canal Vamos pegar aqui uns dois trolls e essa medusa que a gente juntaria Pega duas medusas Depois a gente pode pegar três projéteis Quem me busca? Um zoom E pra cá Eu precisava que o Krokegar pegasse essas duas idades do rapaz aqui né Se não me quebra Acho que eu mexi todo mundo nesse turno Você, vamos continuar melhorando essa arca aí Sim Sim Sobrou seis mil dinheiros Então, aumentar a capacidade máxima de escravos Melhor esse recurso para a gente poder reduzir a manutenção em geral E agora E agora se a gente foi todos, beleza Fumacia, alguma novidade? A relação com o Harganef ta aumentando Tomara que ele ta caindo muito, nem sei porque Sinceramente Alinhavamente dos meus vassalos ali que ele odeia pra caramba Vai chegar o momento que o Maglink vai declarar guerra na gente Vai dar toda a nossa alegria da campanha máxima aqui É... Acordos Sim Darkling Prince Hmm Open deliver mortis Lover Fighter High blood Queen Bring me Hero Flesh Não, ta de boa, vamos só passar aqui Não sobra o dinheiro pra fazer um negócio de monstros então Ah Hum Am Am Peça. Douglas, você sabe quem eu sou? Olha lá, lá vem. A gente foi só falar que ele ia fazer o que? Uh, ainda não. Próximo turno, talvez. Não dá nem pra acreditar, né? O que eu já fiz na campanha pra esse cara e olha como eu sou religuído, né? É brincadeira, hein? Vai ter que brigar com a mãe dele, ali que se vira, vai apanhar no bumbum. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tô parado nos meus animes, eu tô assistindo só Berserk agora. Acho que a primeira temporada de Berserk tem na plataforma vermelha lá. Mas eu sei que a obra não vai ter final, é só porque eu nunca tinha assistido ali inteiro, eu queria ver inteiro entre muitas aspas. Eu queria ver qual é que era. É legalzinho. Humm... Estrela do Gelo, Troll, Troll, Bantígora, ok Hakkart, tá vindo uma galera aí, Hakkart Uma galera da pesada Tem alguém aqui? Não, ok Outro dia, outro trono Vamos resolver essa treta aí já então Eu não sei porque estava dando construção aqui, se não tinha nada Em corrupção Nós somos o nosso Muito bem Você não está fazendo nada na sua vida Que tal você vir aqui e atacar a caça da cacaçona também? Fãs e talons Vem, escolhido de Hakkart E já começar a avançar em cima dele Mano, tem muita gente Ai cara Por que Deus Por que ninguém faz nada além da gente Tem muita gente aqui Tem muita gente aqui, velho Por que o rei? Para o rei? Uma afronta a Orion Temos que descer pra cá Temos que descer pra cá Ah, vim Temos que descer pra cá Temos que ter exército juntos aqui Com possível alcance caso ele se mexa para mais perto do vortz Eu terminei de ler o mangá de Berserk, a obra-prima, a história do Guts é um sofrimento sem fim, Guts é a reputação do brasileiro, só sofre. É que eu não sou muito de ler mangá, mas eu queria mesmo saber o que acontece depois. Não sei que não tem final, como eu falei, porque o cara morreu, o autor. Mas o primeiro arco lá que eu estou assistindo é só desgraça. Em parte não é nem culpa dele, sendo bem sincero. É que os parceiros dele lá são muito boas. Se procurar. O que me espera? Cairos, você perdeu mais uma cidade. É uma verdade... Que coisa ruim... ync Descerta de nosso vassalo, eu vou liberar. Liberei, foda-lhe. Liberei, não me arrependo. Não me arrependo de nada! Pode pegar a província inteira aí. Agora eu vou ter um demônio para lutar contra um demônio. Por que você tem isso? Por que você tem isso? Cavador de long, mano. O que? Estou aqui, né, Rodrigo? Terminando minha campanha. Tentando. Mas os ovos da floresta não deixam. Eles sabem que eu sou superior. Corre em volta. Corre em volta. Corre em volta. Minhas poderes são seus. Isso vai falhar. Agora esses três airs vão para as selas do sul ali. Para que destruírem o Kairos. Dreadlord, espera de comandante. Corre em volta. Corre em volta. Corre em volta. Corre em volta. Vá meio, assassina do Kairos. Que você tem um demônio? Corre em volta. Tá, essa galera aqui em cima, você vai atacar essa cidade aqui, dos orques Não vou libertar esse elfa aí, poderia mas não vou Vem até aqui Vem até aqui Vestas de maligia Mas até onde eu acompanho a história dele é bem sofrido Jubileu Jubileu, você pode ir para outro lugar agora em Talvez Subir aqui e vamos de água até o outro lado Passar eles Subir aqui Vem até aqui Vem até aqui Eu acho que não vai nascer mais Vamos para a Bregone e sai fora daqui O que você curte anime suspense bar terror? Dependendo é a cultura Oh, as coisas wildes Correia mais longe Qual é o seu propósito escuro? Eu tenho certeza que você não quer bater na drag para mim Eu tenho certeza que você não quer bater na drag para mim Vamos chat O que você quer? O cara é muito exigente Esse é meu lugar Esse cara provavelmente vai me atacar por isso Mas... Vou tirar uma corda pra ver se melhorou a relação com Malekith Azizel Eu tenho certeza É hora É hora É hora É hora É hora É hora Eu vou ouvir o seu louco Pronto? Você não é ele Não é... 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 Acabei de declarar a guerra nele e ele já queria pedir paz O que? O tempo está agora O tempo está agora O que orompio está despertando? O que orompio fica? O que orompio começa? O que orompio começa? O que você não quer falar comigo? Sim! Múpiam eles! Mostra-lhes a crueldade da natureza! Demônios truque! Olá, mestre do Espírito Santo! Nunca! O plano deve esperar! Um irresistível! Assisti um recentemente... Ele é meio antigo de suspense... Monster... Mas eu nunca ouvi falar não! A crueldade do Espírito Santo! Só lembrar pra eu dar uma olhada! Põe... A corrupção tá de boa já, né? Às vezes essa província pode cobrar tributo já! Aqui também... Vamos reduzir a manutenção... Vamos reduzir a manutenção... Mais 10% aí da guarda negra... A gente já reduziu tanto que eu nem sei como é que tá, velho! Vai tá alta ainda! Eu vou dar uma olhada! Eu vou dar uma olhada! Eu atacaria esse rapaz aqui! Mas... Aí tem um Full Stagger aqui na frente e a Dryka vai vir me atacar com ele! Eu vou dar uma olhada! Espera! Vamos buscar aqui de novo... Nagaroth, nobilidade! Você, minha senhora... Pode pegar... É... Arqueiro que eu falei que ia pegar... E acho que nesse caso, quando a gente é obrigado com o Evo da Floresta... Arqueiro de escudo é a melhor opção! A natureza... Senhor do Druche... Eu admiro a sua escuridão! Então vem aqui pegar essa bagaça aqui... Se subir alguém pra cá, a gente ataca! Esse daqui, quando eu terminar de montar, provavelmente eu vou mandar ele pela... Pra morte da Paletone... Aí briga com o que tiver pelo caminho... Acho que não falta ninguém, né? Então vamos gastar esse dinheiro agora aí... Mas temos dois aliados novos fortes aí agora... Porque essa parte do Planete vai... Ajudar tanto no Norte quanto no Sul... Então encaixou bem essa... O timing... Ó, vou reduzir a manutenção de novo aqui... Ordem pública... Renda... E é isso, sobrou 4 de renda... Calculado, eu diria... Só checar de novo aqui, senão mudou muita coisa... O que? Arranco... Meu mestre... Minha tecnocracia... Abre-me... ... Abre-me... Eu vou... ...á ver... A CIDADE NO BRASIL Nem um pouco agradáveis também, eu diria. Acho que falta um ou dois episódios pra acabar. Os 25 que tem lá. Se é que só tem esses 25 mesmo. Depois eu vou procurar online, ver se tem mais. O que não dá pra tancar do Guts é que a espada dele nunca quebrava. O cara tava usando a espada pra sempre. Nunca acontece nada com a espada dele. Ele não afia nem nada e ela corta e é uma beleza. Até que chega um momento que ela quebra de fato. Putsgrila, bicho. Aí você quebrou a gente, moraf. Ah, com certeza. A evolução dele é legal, né? Quando a história tem um personagem que evolui bem, ele carrega normalmente sozinho a história. Não tem jeito, né? É uma das características que mais marca um bom protagonista. Inclusive, isso é um dos problemas que tem muito em filmes, ultimamente. Filmes, séries. Coisas no geral aí. Coisas modernas, né? Entre aspas. Eles falam que é moderna. Mas a gente sabe que, na verdade, é moderna. Só pra esconder a agenda portuguesa que eles tão fazendo de filme e série. Que é o problema que eles criam um protagonista que já é foda em tudo. Então, tipo, quando você tem um protagonista que ele literalmente sabe fazer tudo, não tem nenhuma fraqueza, nenhuma fragilidade, ele já começa a foda onde ele começa e tal. Provavelmente, se não for uma sátira, ele é tipo One Punch Man, né? One Punch Man é assim. Mas, pô, é mega engraçado, porque é comédia. Mas quando os caras fazem algo sério e o protagonista não tem nenhuma falha, aí só, pô, é pouca graça de ver a evolução de alguém que já é foda. Ah, no anime ele deixou a espada sim. Ele tá na terceira espada lá no anime. Porque ele tinha que ele começou que ele entrou no bando do Grief, aí essa depois ele quebra numa batalha, na verdade ele entra com uma espada, quando ele entra no bando ele ganha outra que é uma maior, parece, ao menos que o cara tenha mudado o traço e é a mesma espada. Mas ele ganha uma espada maior, aí a espada maior quebra em combate, aí um demônio dá uma espada pra ele no combate, ele usa a espada pra ganhar o combate, deixa a espada no chão depois e pega outra espada depois que ele vai embora. Então ele tá na quarta espada. Tô chegando na festinha já, irmã, segura. Segura a emoção que eu tô chegando. Eu queria que vocês tirassem o momento de vocês pra admirarem, eu diria a palavra, se ele acerta, o exército da Draica, tá? Primeiramente a gente consegue notar que tem três, seis, nove, dez homens árvores, e aí só pô, até aí beleza, né? Aí tem um canhão de salvas, uma bateria de foguetes e um morteiro. Essa árvore realmente é maluca, velho. O brilho da batalha se espera! O brilho da batalha se espera! Não, cara, é foda porque é aquilo, né? O Griff, eu acho que tá velho pra caralho, o anime é de 96, então vai ter spoiler aí se alguém não quiser ouvir, desculpa, mas, pô, o anime é antigo, eu só tô assistindo agora, então vou comentar agora. Mas, cara, o Griff, ele me decepcionou totalmente, cara, no final da história lá. Não terminei de ver tudo ainda, né? Mas, pô, velho. O cara era aquele, não, ninguém pode viver pelo ser dos outros, não sei o quê, não é isso mesmo, você que fica... Mano, de onde saem todos esses exércitos desse orc? Ele não tinha nada. É só a gente declarar a guerra que brota, mas, enfim, segue o jogo. O cara era cheio de palestrinha, não que ele é foda, não, segue seu sonho aí, boa sorte. Aí o... O Guts fala, beleza, então, eu vou seguir meu sonho aí, beleza? Ele, beleza. Só que se você vai ter que passar por mim, aí o cara, ok. Aí ele passa pelo Griff, derrota ele lá em duelo, aí o Griff se destrói completamente, como se ele fosse a coisa mais frágil do mundo. Caralho, velho. Aí o maluco assim que ele fica frágil, ele vai lá e faz um monte de merda, vai preso, se foge. Meu Deus, velho. É só você ficar de boa, tá tudo dando certo. Você quer apressar as coisas, aí, ó, se fodeu. Também não suporta aquela personagem da Casca, lá, que é aquela mulher do grupo do Griff, velho. Muito chata, velho. Muito chata. Só reclama, grita, esperneia, não adiciona em nada na história. Quando você acha que ela vai ficar boa, ela volta a ficar chata. Caralho, não foi pra nada isso aí, velho. É, eu parei no Eclipse. Começou o Eclipse, apareciam uns demônios lá. Acho que não vai dar tempo de acabar de resolver essa treta. Em dois episódios. We will make them bleed. Então,